Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E na nossa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar fortalecimento dos pés e movimentos para trabalhar a articulação do pé e trabalhar o nosso colo de pé, ok? Então, hoje, nosso exercício especificamente vai ser voltado apenas para os pés. Vamos lá? Para essa primeira parte da nossa aula, nós vamos começar primeiro só massageando os nossos pés, tá? Desde lá dos dedinhos até aqui a nossa articulação, tá bom? O nosso ossinho maléu e toda a parte que nós vamos trabalhar do nosso pé para que a gente consiga acordar também a musculatura do nosso pé. Vamos lá? Primeiro, ó, com meus dois dedinhos, eu vou massageando lá no fundo dos meus pés para acordar a minha musculatura. Vai pressionando a sola do pé, vai apertando, envolvendo os dedos, massageando, aquecendo o pé. E o outro pé também. Vai tocando, vai apertando, vai sentindo que o pé precisa acordar para que a gente consiga trabalhar ele direitinho. Aperta. E rotacionando o pé. Vai rotacionando o pé para a gente trabalhar e aquecer a nossa articulação. Sem pressionar, só vai girando com calma. Devagarzinho, até o pezinho dar uma estravadinha, uma soltada, dar uma crescida. E o outro pé. Vai rotacionando. Para o outro lado. E vamos movimentando os dedos. Vai movimentando o dedo. Vai caminhando com os dedos lá para frente. E vai recuando. Vai articulando, mexendo na articulação dos pés. Rotacionando. Vai acordando os pés. Dedos. Vamos contraindo os dedos. Para que eu consiga acordar toda a musculatura do meu pé. E vai aquecendo, apertando os dedos. E vai aquecendo. Na sexta posição, mantendo as costas eretas. Apoie a mão lá na coxa. Relaxa os dedos. E sete. Oito. E meia ponta. Lento. E flex. E meia ponta. E ponta. Alonga até o final, como se quisesse encostar o dedo lá no chão. E repete. E flex. E força. Até tirar a calcanhar do chão. Sente alongar. E meia ponta. E estende ponta. Alonga. Sente alongar todo o colo de pé. E repete. Meia ponta. Um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Flex. E meia ponta. Não para o movimento. E ponta. Só o pé direito. E flex. E meia ponta. Vai alongando os dedos aos poucos. Ponta. E repete. E um. E flex. E ponta. Perna esquerda. E flex. Força. E vai esticando direito. Meia ponta. Ponta. E repete. E. Um. Flex. E meia ponta. E ponta. Agora lentamente. Um oito. Para ir lá para o flex. Dois. Passando pela meia ponta. Três. Estou na metade agora. Quatro. Mantenha as costas. Cinco. Seis. Sete. Oito. E agora eu vou abrir a primeira posição em quatro. Um. Dois. Andeola. Três. Puxando para trás. Quatro. E agora eu vou ter que encostar a dedinho lá no chão. Esticando ponta. Passar pela meia ponta. Seis. Sete. Oito. E agora eu vou voltar ao contrário. Um. Dois. Até o quatro. Três. Quatro. E vou fechando em sexta. Cinco. Seis. E meia ponta. E ponta longa. Força, força, força. Como se eu fizesse encostar o dedo lá no chão. E relaxei. Relaxamos os dedos. Mantenha as costas alongadas. Apoia a mão lá na coxa. E vamos trabalhar com um pouquinho mais de agilidade. Relaxa os dedos. Só alonga em um colo de pé. Sete. E. Meia ponta. Flex. Meia ponta. E ponta longa. Meia ponta. Flex. Meia ponta. Ponta. Só meia ponta a ponta. Meia ponta. E vai pensando em alongar cada vez mais. Encostar o dedo lá no chão. Força. Meia ponta. E ponta longa mais. E. E ponta longa mais. E. Flex. Meia ponta. Flex. Alonga o colo de pé. E. Flex. Tira o calcanhar do chão. Sente alongar lá com o exterior de coxa. Complexo. E ponta. Meia ponta. E flex. Meia ponta. E ponta. Meia ponta. E flex. Meia ponta. Ponta. Força. 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 E. Relaxei.